e aí alexander o ok ok é é muita gente muita gente tá cheio de gente no mar da noite é ainda só da tendo a ser ver se era só tanta gente aqui no mar aqui em todo lado em tânia vai cuidar de comer o santa noite é que bonito é o mar é que tá cheio de gente é tanto ok muita gente em todo lado é tânia que não sei dela que ela tá cheio cheio de gente é tudo lá a noite está cheio de negócios que é o mar tudo bonito aqui é tudo bonito a comer muito bonito aqui é muita gente a comer aqui gente a passear olha que bonito é bonito para que é olha uma fera ali à frente ok the funfair antonia look at the funfair santa funfair look beautiful wow look at the funfair better back 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 beautiful hi guys we're gonna buy a fish and chips we're gonna eat for lunch ok 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 tânia vai a comprar peixe combatants de frete ok ok é o tipo inglês mas vamos comer fios we're gonna buy okay ok 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 vamos comprar um logo mı kucar outro Fishing chips, wow, sandalha Olha, olha a lista, o paciente Olha, olha a fishing chips, Tania, ok? Enjoying your fish and chips? Wow, olha a ketchup on top There we go What's that, Tania? Tania Bix, Tania Bix, Tania Bix Viagra, ketchup Very good Tania, can you eat it? No, I want to eat it tonight Very typical here in Londres, eh? Pesce, batata frita, eh? Very good, eh? Choppa And now, let's just eat it Anyway I'm cutting and eating in my mouth Done Yummy 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 Thank you Thank you Some breakfast Top of rice, eh? Delicious, eh? Yummy Delicious Total, eh? We eat the fish and chips Now we're gonna go to the other side Look at that nice things in here Antonio's watching It's beautiful Olha só, eh? O que é isto aqui, eh? Aqui é o Frankenstein, eh? Olha só, o Frankenstein O que eles fazem aqui, eh? O que eles a vender aqui, eh? Muitas coisas lendas, eh? Muita gente, a passear Tá bom noite, eh? Anteina está vendo as coisas Anteina está vendo Anteina está vendo as artes, eh? Anteina está vendo as artes Uma arte aqui, boa noite, eh? Tudo bem pintada aqui Anteina está vendo as artes, eh? Anteina está vendo as artes, eh? Boa noite, eh? Beautiful, olha o que é da? Olha isto cálma, foi pintada São quadros, eh? Tem muitos quadros aqui, Linde, arte Olha aqui o autocarro da aí Onde é que é o autocarro da aí Que é a gar articles que você vai comparar? O que é? O que é, o que é? O que é, o que é? O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Muita gente andar Foi um dia maravilhoso aqui É um dia lindo É um dia muito lindo Santa, olhe em mim É um dia muito lindo Um dia boa noite Olha só como o mar está boa noite aqui Aqui de Brighton É um dia lindo É um dia lindo De noite andar aqui é muito lindo Olha só Um mar azul Um dia de sol Tudo lindo Olha só como é de noite Um lugar lindo aqui em Brighton Este aqui é para ver Este aqui é para ver Um lugar muito lindo aqui De tirar a máscara Um lugar lindo, maravilhoso E tem muita gente, muita gente aqui a andar Estou maravilhoso Olha só para baixo aqui é o mar Estou maravilhoso aqui é Brighton né Quando vocês tem que vir férias aqui A Inglaterra e tem que visitar Brighton É um lugar muito lindo Este é o mar muito lindo Antónia está ali As gavotas Boa noite You view Muito lindo Olha só Isto aqui é uma alegria Olha boa noite Antónia Olha boa noite aqui é A festa Toda a gente se diverte Olha só boa noite Boa noite para toda a gente Tem bastante gente aqui é Está muito busy Tem bastante gente é É um espetáculo Ah Antónia Estou divertindo? Estou divertindo? Estou divertindo? Vamos lá Vamos lá para o lugar lindo aqui Antónia Beleza É O lugar lindo aqui Beleza É Antónia é um lugar lindo Muita gente Beleza Nove Esta aqui é vida Veste O tomeiro Já acabou Agora toda a gente Está tudo normal Espetáculo Estou divertindo Aquilo dia lindo Olha só As gavotas Antónia O que vai lá Antónia? Olha a bandeira de Portugal Leia Estou a ver Bandeira de Portugal Olha só, a bandeira do Portugal, vejam só, a bandeira do Portugal, aqui neste lado da noite. Olha pessoal, olha o mar, o mar está cheio de gente, olha só, muita gente no mar, Antónia está aqui. Está vendo Antónia? Estou com você também. Muita gente no mar, uma via muito lenta. Muita gente a nadar, Antónia. Muita gente aqui, olha só, espectáculo mora. Beautiful, é? Muito bom. Muito bom. Ok. Agora vamos comer um geladinho. Hummm, chocolate branco, gelado com chocolate branco. E Antónia, o que você está comendo? Hummm, chocolate branco. É mint, chocolate mint, é? Muito bom, é? Yummy! Pessoal, espero que vocês gostassem desse vídeo, hein? E gostassem da cidade de Brighton. Espero que vocês gostassem de Brighton. Estou vremelinho do sol, hein? Very, very hot. Yes, we're ready of the sun, hein? Yeah. Beautiful, hein? Ok, thanks for liking. Thank you. Ciao, beijinhos. Ciao, ciao, hein? Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti